A gente falou que ia voltar e estamos voltando da Nacional TV, um lugar de agito, as pessoas entram, saem comprando, porque aqui tu faz um bom negócio, ainda bem né, Bânia? As pessoas compram bastante porque tem preço legal, tem facilidade de pagamento legal, segura a entrada pra 15 dias, aceita ter usado como parte de pagamento, não tem porque não comprar, né, Cláudia? Exatamente, e tem muito preço bom, a gente vai começar a passar agora as promoções dessa semana, tá? Vou falar dessa Mitsubishi aqui, primeiro o modelo dela é a 1498, Mitsubishi garantia até a Copa de 98, tá saindo 489 reais à vista, lembrando que você pode fazer o planinho até 10 vezes, segura a entrada, aceita ter usado como parte de pagamento, aceita todos os cartões e crédito, não dá pra perder, tá? Esse daqui, olha, é um vídeo cassete, JVC, JVC, quatro cabeças, ele tá saindo 560 reais ou dois pagamentos iguais de 280 reais. A gente tem mais uma TV, não tem, Bânia, com preço legal pra mostrar agora? Vem pra cá então, flash. A TV dessa CC é 29 polegadas, o modelo dela é 29,90, ela tá saindo 1.040 reais ou dois pagamentos sem juros de 520 reais, tem essas e tem muitas outras coisas, tanto usado quanto novo pra você, tá? Uma TV dessas em 29 polegadas é o máximo, vem, atrague os seus equipamentos usados, eles entram como parte de pagamento, pode fazer o negócio da sua própria casa, é só ligar pra 915-7888, ou então, tá sem tempo, tem lojas que abrem de domingo a domingo, rua, aqui, Matriz, Silva Bueno, 1287 Ipiranga, lojas no Shopping Center Norte, lojas no Shopping Jardim Sul, no Morumbi, pra você. E a gente vai voltar já já com mais Nacional TV.